Música Caro espectador, Saravá! Aqui é João Vicente, está no ar mais um Estúdio Show Livre. Hoje, na edição de número 563, recebemos um artista que há mais de 30 anos trata a música com M maiúsculo. Com vocês, Jair Oliveira. Música Recortei a luz da lua E colei num papelão Escrevi assim, sou sua E te fiz um coração Encontrei você na rua Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor, assim pra quê? Meu bem, não sei Fingi que nem Te olhei Sempre quis Namorar Com você, meu amor Eu sempre quis Namorar Com você Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Ela trilhar Com o brilho Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor Só pro meu amor Passar Só pro meu amor Passar Só pro meu amor Passar Com o brilho dos seus olhos Com o brilho dos seus olhos Encontrei você Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor, assim pra quê? Meu bem, não sei Fingi que nem Te olhei Sempre quis Namorar Com você Meu amor Sempre quis Namorar Com você Se essa rua Fosse minha Vivo Eu mandava Ladrilha Com o brilho dos seus olhos Dos seus olhos Só pro meu amor Passar Só pro meu amor Também passar Do vivo E guaiá Só pro meu amor Só pro meu amor Passar Yeah Só pro meu amor Passar Yeah Só pro meu amor Passar Só pro meu amor Passar Só pro meu amor Passar Meu amor Meu amor Passar Yeah É isso aí Boa tarde, Brasil Boa tarde, planeta Alô, show livre É isso aí Prazer estar aqui, hein? Seguinte Na guitarra, Junior Gás Teclado Eric Escobar Bateria JR E baixo Dudinha Lima Se liga no sorriso dela Na favela Ela é mulata rainha Se liga no balanço dela Que coisa bela Ela é mulata rainha Se liga no sorriso dela Na favela Ela é mulata rainha Se liga no balanço dela Que coisa bela Ela é mulata rainha Não tem sossego Tem muito nego Que perde emprego Ou vê-la sambar na avenida Não tem sossego Não dá à toa Leva na boa Só o garoa Ela segue sorrindo Feliz da vida Por onde faça É sonho e graça Ninguém desfaça O desconcerto Morde na espinha E é assim na lata Essa mulata Reina sozinha Não tem conversa Nasceu rainha Se liga no sorriso dela Na favela Ela é mulata rainha Se liga no balanço dela Que coisa bela Ela é mulata rainha Se liga no sorriso dela Na favela Ela é mulata rainha Se liga no balanço dela Que coisa bela Ela é mulata rainha No balanço dela Em fevereiro, o mês inteiro é entrevista, jornais, revistas, fases e fotos A terra imunda um pé, seu sono treme no trono e se ajoelha feito um devoto Por onde faça é sonho e graça, ninguém desfaça o desconselho Morde na espinha E é assim na lata, essa mulata reina sozinha, não tem conversa, nasceu rainha Se liga no sorriso dela, na favela ela é mulata, rainha Se liga no balanço dela, que coisa bela, ela é mulata, rainha Se liga no sorriso dela, na favela ela é mulata, rainha Se liga no balanço dela, que coisa bela, ela é mulata, rainha Érica Escobar Música Música Ela é mulata, rainha Ela é mulata, rainha Ela é mulata, rainha Essa foi mulata, rainha Legal Vou fazer uma outra aqui, que é uma composição minha, que eu acho que é de 2002 2001, 2001, na verdade eu gravei em 2002 Vamos nessa aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Em lençóis brancos Você dorme E eu em meu canto Te admiro Em teu descanso Você brilha Os teus encantos Meus suspiros Não acorde ainda Seja meu anjo Guarde minha vida Embaixo de teus lençóis brancos Sonhe em melodias E acorde cantando E deixe que o dia Siga teus planos Os teus planos Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar Tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar Tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Bom dia anjo Bom dia anjo Te admiro Te admiro Em teu descanso Você brilha Os teus encantos Meus suspiros Não acorde ainda Não acorde ainda Seja meu anjo Guarde minha vida Embaixo de teus lençóis brancos Sonhe em melodias Sonhe em melodias E acorde cantando E deixe que o dia Siga teus planos Os teus planos Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar Tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar Tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar um dia, anjo, quando acordar um dia A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar muito bom dia É bom dia, anjo Ai, eu digo Bom dia, anjo Bom dia, anjo De minha autoria Essa outra aqui também é das antigas Essa é um pouquinho mais Acho que essa é de 99, essa que a gente vai tocar agora O que é que a gente vai tocar agora Oi, quanta saudade Tua voz é a melhor coisa na cidade Oi, tudo bem Oi, eu tava esperando Pra contar que sonhei com você me carregando Oi, foi demais Foi É tão bom ter alguém que te telefone Só pra saber como foi seu dia É uma luz, é uma coisa que não tem nome É minha paz, a minha alegria Oi, vê se vem Pois eu preciso de você ao meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto, perto Ai, eu preciso de você ao meu lado Ao meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto, perto, perto Oi, eu tava esperando Oi, eu tava esperando Pra contar que sonhei com você me iluminando Oi, foi demais Foi demais, foi É tão bom ter alguém que te telefone Pra saber como foi o dia É uma luz, é uma coisa que não tem nome É minha paz, minha alegria Oi, vê se vem Vê se vem Pois eu preciso de você ao meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto, perto Eu preciso de você ao meu lado Ao meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto, perto Eu preciso de você ao meu lado Bem melhor quando você está por perto Perto, aiê Preciso de você Ao meu lado Bem melhor quando você Estou por perto, perto, perto Uou 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 Segura de uma vez Uou 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 Agora Uma mais recente aqui Já que todos nós aqui gostamos muito de futebol Vou cantar uma aqui Que tem o futebol como tema É assim ó É assim ó Tá no sangue do brasileiro Uma paixão que dura o ano inteiro E todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro Pra gente é muito mais que um jogo Sim senhor Bem lá no fundo é uma história de amor Com muito orgulho eu sou o décimo Segundo jogador Na barreira Na barreira No meio de campo Na grande área Ou lá no banco O meu negócio é gritar Oh O meu negócio regret O meu negócio gritar Oh O meu negócio grit O meu negócio grit Oh O meu negócio agreed Oh Tamo chegando, tamo chegando junto Tamo chegando, tamo chegando junto Coisa no sangue do brasileiro Uma paixão que dura o ano inteiro E todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro Pra gente é muito mais que o jogo, sim senhor Bem lá no fundo é uma história de amor Com muito orgulho eu sou o péssimo Segundo jogador Na barreira No meio de campo Na grande área Lá no banco O meu negócio é gritar 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 Segura, segura, segura Nesse espetáculo que vai até a mandinga Se bobear o coração vai pra chuteira E contamina a emoção da massa inteira E animada assim se agita nesse show Onde o mundo é fazer isso Onde a razão maior do povo é gritar Onde é assim se agita no毛ços Onde é assim se agita no Meio das Sacionesneia Que vai ser a indicação do pe Monet andませ E grita fôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É gol! Eu que agradeço aqui o espaço Falar com você e com todo mundo aí que está assistindo Com certeza Eu sei que você já apresentou aí durante uma canção Mas você não apresentaria seus companheiros de novo? Com certeza Esses caras aqui são parceiros Cara, aprendo muito com esses malucos Aqui no teclado, Eric Escobar Eric Escobar Guitarra, nós temos Junior Gás Junior Gás Direto de Pernambuco Mais um de Pernambuco aqui Na bateria, JR Tem um trabalho incrível aí também Qualquer dia ele vem aí no show livre fazer o som dele E aqui no baixo Meu amigo Dudinha Lima Tá certo, Jair E você fala que gosta de gritar gol E de fato é verdade, né? Porque está vendo ali um anúncio no YouTube Que está rolando com uma música sua ali O Paulo Miclos, não é? Ah, é Essa foi uma campanha que a gente fez lá na Est Samba Porque eu tenho uma produtora de áudio aqui em São Paulo Junto com o Ilson Simoninha e com o João Ponês Já há muitos anos Que é a Est Samba A gente montou a Est Samba em 1998 E aí a gente faz muitas coisas para publicidade, né? Muita coisa que as pessoas nem imaginam que a gente faz Mas a gente está ali no dia a dia fazendo várias campanhas E a gente acabou fazendo essa aí também desse banco Fazendo uma música para a Copa E chamou o Paulo Miclos e a Fernanda Takay para cantar E eu já dei uma olhada aqui Ela vai rolar, né? Deve rolar aqui no setlist ou não? Não, não A que eu botei no setlist é uma outra Que eu também fiz agora, recentemente Que está como tema da Copa do Mundo da TV Bandeirantes É, que mais para frente, quando chegar lá, eu falo qual que é Mas que também foi legal Foi um trabalho lá da Est Samba Que tem a ver com a Copa, né? Também Essa coisa com o futebol E aí a TV Bandeirantes A gente fez essa música Eu fiz essa música Não tinha feito exclusivamente para a TV Bandeirantes Mas aí calhou de eles gostarem da música E a gente fez um arranjo para eles Bacana O futebol está aí nas suas predileções, né, meu cara? Sem dúvida Apesar do meu time Eu e Dudinho aqui na banda somos São Paulinos E... Enfim E o time não está lá, essas coisas, né? Mas já nos deu muita alegria E certamente Acho que até aí o final do ano Pode ser que ele melhore E aí o São Paulo O São Paulo bem é complicado Enquanto São Paulo está bem Fica complicado para os outros Tá certo Mas vamos falar então aqui De uma alegria recente Que é este lançamento aqui Jair Oliveira 30 Você dá um gás, né, por favor? Eu quero esse disco aqui Esse DVD, né? DVD Blu-ray que eu tenho aqui em mãos Para quem ainda não assistiu Ele foi gravado no Auditório Ibirapuera, correto? Foi gravado no Auditório Ibirapuera em 2011, né? Então, naquela data, né? Em 2011 Que eu comemorei meus 30 anos de carreira Acabou demorando um pouco para sair Porque você está aí segurando o Blu-ray A gente lançou o DVD com o show, né? Que a gente gravou lá em 2011 E aí a gente preparou um documentário também Com direção do Felipe Mansur Que também dirigiu o show Da Cine Que é uma grande produtora de vídeo aqui de São Paulo E o Felipe e eu E o pessoal da Cine e da Samba A gente levou um tempo para fazer o documentário O documentário, infelizmente, ele não coube no DVD Então, para quem estiver ouvindo aí E quiser comprar o DVD Saiba que o DVD só vem com o show O Blu-ray, ele vem com o show e o documentário E a gente vai lançar agora, até o fim do mês As mídias digitais, né? Tipo iTunes e outros formatos digitais Que aí também vem com o show e o documentário Mas o DVD, infelizmente, por não caber no DVD Só coube o show E o documentário ali tem bastidores Tem canções inéditas também, não é? É, no documentário tem algumas coisas que não estão no show Aliás, tem várias coisas que não estão no show Por exemplo, uma versão daquela minha música aí Do Daniel Carlomagno, O Simples Desejo No DVD está a versão que a gente fez no show No documentário tem uma versão voz e violão Eu e minha irmã E a Luciana Mello E aí tem depoimentos de várias pessoas importantes Também na minha carreira Que acabaram não participando do show Como, por exemplo, o Tom Zé Com quem eu trabalhei em algumas oportunidades Tive a chance de produzir o Estudando Pagode Para o Tom Zé, em 2005 Quem mais? O Ed Newton Que foi o diretor do programa de TV do Balão Mágico O Orival Pessini Que é o grande ator, grande amigo meu Que deu vida ao fofão também Do Balão Enfim, tem várias coisas Vários depoimentos interessantes Do meu pai, da minha irmã Do Simoninha, do Max de Castro Do Pedro Mariano, do Daniel E o documentário está bem bonito, cara Eu fiquei muito feliz Demorou dois anos e meio para ficar pronto Mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado E as pessoas que têm visto Têm gostado bastante Porque ficou bem emocionante Faz um retrato em uma hora e meia Desses meus 30 anos iniciais de carreira E eu estou gostando muito desse trabalho E você comentou o Estudando Pagode Que é um descaço E eu vi um post no seu site Onde você esclarecia ali Que 30 anos de carreira Às vezes tem umas facetas ali Que o pessoal não está tão familiarizado Como o seu lado produtor Sim De várias composições É, exatamente Porque na música, cara Tem tantas coisas que acontecem E geralmente As pessoas acabam Não todo mundo Mas muita gente Acaba só prestando atenção No vocalista Por exemplo Esses caras que estão aqui Tem tanta coisa acontecendo Quando eu estou tocando Alguma música minha Que às vezes é até mais interessante Que a música em si Que eles estão fazendo Então tem esse lado O meu lado produtor O meu lado compositor Tem o meu lado arranjador O meu trabalho anterior a esse Que foi o Sambes Que eu lancei em 2010 Eu tento explicar um pouco Qual é o trabalho De um produtor De um compositor Vem um livro e um CD Porque eu acho que na música A gente dá valor A poucas coisas E na música Tudo é importante Todas as pessoas São importantes Por exemplo Também Vou dar outro exemplo Não só esses caras Que estão aqui Mas também o Arlindo Que é nosso hold O Fernando Leite Que veio aqui Ajudar com o som E o Pedro Que é o nosso produtor Então tem tantas coisas Na música Tem tantas pessoas Trabalhando na música Que são importantíssimas Para o trabalho acontecer E por isso que às vezes Eu fico até triste Quando a pessoa fala assim Ah, mas eu compro Eu compro CD e DVD pirata Porque na verdade O artista ganha dinheiro É com show E muitas dessas pessoas Entendeu? Não são o artista O artista é um pouquinho O cara que está ali na frente É um pedacinho do trabalho Todo mundo precisa sobreviver E tal Então eu respeito muito Todas essas pessoas E todas essas funções Que eu tenho na música Algumas delas Por trás das câmeras Eu respeito muito Porque eu sei o trabalho que dá Você ser músico Você estudar para ser músico Você se desenvolver E tentar ganhar a vida Com a música É um trabalho árduo Não é fácil não Com certeza, meu caro E você vai Está iniciando agora Uma turnê de lançamento Correto? Desse trabalho aqui E eu tenho aqui Uma cola das datas De onde você estará Posso? Claro Manda a brasa Jair estará dia 9 No MUBI Na companhia do Simoninha Dia 11 em Cancun Olha, é muito chique Dia 16 no MUBI Na companhia do Pedro Mariano Dia 23 no MUBI Também com a Luciana Mello Dia 24 no Bourbon Street E dia 30 de volta no MUBI Com o Jair Zampai Correto? Isso O MUBI, para quem não sabe É aqui em São Paulo É um teatro muito legal Ali Se eu não me engano Ali é Jardim Europa Enfim, não sei É do lado do MIS Ali é um museu Muito legal O MUBI Museu Brasileiro da Escultura E tem um teatro E tem um teatro muito bacana Amanhã Começa essa temporada Dia 9 amanhã Estou lá com o Simoninha A partir das 21 horas O Simoninha vai participar do show Obviamente E aí dia 16 com o Pedro Mariano Dia 23 com a Luciana Mello E o Daniel Carlo Magno Que também vai dar uma palhinha lá E dia 30 Jair Rodrigues E dia 24, como você bem disse No Bourbon Street Aqui em São Paulo também Estamos começando por São Paulo Porque somos todos daqui de São Paulo Acaba facilitando a logística Mas eu tenho recebido Muitas mensagens no Facebook Falando Venha para o Rio Muita gente falando Venha para o Rio Venha para o Rio Venha para Salvador Venha para Fortaleza Venha para Recife Eu prometo que estou aqui Trabalhando para fazer esse lançamento Em todas as cidades do Brasil O que também muita gente não sabe Porque não depende do artista Não depende só da gente aqui Querer fazer show Porque se dependesse da gente A gente fazia em tudo quanto é lugar Depende do contratante Enfim Da estrutura que tem Para levar todo mundo Mas a gente está fazendo Um esforço grande Para fazer esse lançamento Também em outras cidades E daqui a pouco Eu coloco lá no meu site O meu site é JairOliveira.com.br E no meu Facebook Que é a página É facebook.com Barra Jair Oliveira Oficial Twitter e Instagram É arrobajairoliveira Então eu estou sempre colocando as datas Nessas redes Para o pessoal ficar esperto E esse mês de abril A gente está fazendo bastante coisa Aqui em São Paulo Perfeito então Jair Muito obrigado pela presença Valeu aí pela sonzeira Valeu meus caros Vamos de música então? Vamos nessa Vamos nessa Vamos fazer uma aqui Que eu não gravei Com exceção da versão ao vivo Que eu fiz agora aí no DVD Com o meu querido amigo Pedro Mariano Que é meu irmãozão Ele que gravou essa música Lá em 99 Acabou fazendo um grande sucesso Com essa música minha E eu sou Sou muito grato Por ele ter gravado essa música Que ficou muito bonito Na voz dele Bom processo de color Beleza A luz A luz A luz A luz A luz Tava esperando Um telefonema seu Tava precisando De uma voz no ouvido Tava imaginando Teu olhar mirando o meu Tava desejando Um beijo em teu umbigo Tá legal Falei o que não devia Me dei mal Amanheceu um novo dia Já esqueci Pensei em ti Decidi Tô aqui esperando Pra ver se você vem Deixar De lado essa tristeza Beijar E afasta esse tormento Deitar Nesse amor desarrumado Chegar De perder Tanto tempo Tava Tava esperando um telefonema seu Tava precisando de uma voz no ouvido Tava imaginando teu olhar virando o meu Tava desejando um beijo em teu umbigo Tá legal, tá legal Falei o que não devia e me deimar Amanheceu um novo dia, já esqueci Pensei em ti, decidi Tô aqui esperando pra ver se você vem Deixar de lado essa tristeza Beijar e afasta esse tormento Tenta nesse amor desarrumado Chegar de perder tanto tempo Deixar de lado essa tristeza Beijar e afasta esse tormento Tenta nesse amor desarrumado Tenta nesse amor desarrumado Chegar de perder tanto tempo Valeu, muito obrigado Agora eu vou fazer uma aqui, só voz violão Que eu fiz há pouco tempo Na verdade não tem nem três meses Porque eu fiz um comecinho desse ano É uma música que eu decidi fazer Porque eu gostei muito dela E eu fiz, inclusive Pensando muito no meu dia a dia No meu cotidiano com a minha esposa E acabei fazendo essa música aqui Chamada Desejos e Fatos Você acorda mais cedo E eu enrolo na cama Você se apronta em segundos E eu demoro a sair do pijama Você é malha antes do trabalho E eu ainda bocejo Você na correria se despede E eu te atraso em meu beijo Você se alimenta direito E eu só como pesteira Você ri de meu jeito E eu te adoro dessa maneira Você se esquece do filme de ontem E eu não perco a memória Você enxerga o lado bom da derrota E eu o ruim da vitória Pois eu sem você Você não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor Não saberia tanto do amor Você se esquece do filme de ontem O meu é ter você E o tempo E o tempo quase não passa assim Você sem você Eu não saberia tanto do amor 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 Eu sem você Eu sem você Eu sem você Eu sem você Não saberia dizer quem sou Não saberia tanto do amor 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 Laia, 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 laia Laia, 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 laia Que tal abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal, muito legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Tira a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal, muito legal Ficar sorrindo à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito Atenção, a missão está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, tá no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Vai terminar bem Vai terminar bem Vai terminar bem Se Deus quiser Vai terminar bem Vai terminar bem Eu sei que vai Vai terminar bem Vai, 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 vai Eu sei que vai Vai terminar bem Eu sei que vai Vai terminar bem Vai, vai Vai terminar bem E se Deus quiser Vai terminar Vai terminar Vai terminar bem E se Deus quiser Vai terminar Vai terminar Vai terminar Vai terminar Vai terminar Amém. Legenda Adriana Zanotto Seguinte Dizem que são onze contra onze Na real são milhões contra milhões De alucinados, apaixonados Pela bola que rola no gramado Vai meu time, vai com fé Passa bola de pé em pé Vai com raça, vai com tudo Mostra a força do nosso escudo Aqui tem um time de tradição Tem quem treme na hora da decisão E olha lá, vai digar O menino vai pedalar Vai correr, chapelar Vai fazer gol de placa O maior espetáculo da terra É quando a massa grita gol O maior espetáculo da terra É quando a massa grita gol O espetáculo da terra é quando a massa grita gol O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz gol Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo! Dizem que são 11 contra 11, na real são milhões contra milhões De alucinados, apaixonados, pela bola que rola no gramado Vai meu time, vai com fé, passa a bola de pé em pé Vai com raça, vai com tudo, mostra a força do nosso escudo Aqui tem um time de tradição, ninguém treme na hora da decisão E olha lá, vai digitar, o menino vai pedalar Vai correr, chapelar, vai fazer gol pra cá O maior espetáculo da terra é quando a massa grita gol O maior espetáculo da terra é quando a massa grita gol É quando a massa grita gol O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz gol Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Joga bonito Que eu salto grito Vamo que vamo! Joga bonito Que eu salto grito Vamos que vamos! Um personagem muito bom que ele fez, chamado Foguinho, e essa música minha, eu tive a honra de ser tema desse personagem, então vamos nessa aqui, ó. Cheguei ao mundo sem ter nada, dele não levo nem a sombra, eu tô aqui pra dar risada e pra tirar onda. Felicidade não se empresta, não se pechinche, não se compra, eu tô aqui pra fazer festa e pra tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me tirar, eu tiro onda pra onda não me apogar, eu tiro onda pra onda não me tirar, eu tiro onda pra onda não me apogar. Tem um aliado lá em cima, que minha alma faz a ronda, eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar onda. A vida é um grande picadeiro, na corda, pamba, eu tô na ponta, eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me tirar, eu tiro onda pra onda não me apogar. Eu tiro onda pra onda pra onda não me apogar. Tem um aliado lá em cima, que minha alma faz a ronda, eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar muita onda. A vida é um grande picadeiro, na corda, pamba, eu tô na ponta, eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me apogar. Eu tiro onda pra onda não me apogar. Eu tiro onda pra onda pra onda não me apogar. Eu tiro onda pra onda pra onda não me apogar. Eu tiro onda pra onda pra onda pra onda não me apogar. Eu tiro onda pra ficar com a foda eu tô aqui pra ser o primeiro atar. Eu tiro onda pra ser o primeiro a車. Eu tiro onda pra ser o primeiro a XFο. Se lê, 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 oh, se lê, lê. Sous-titrage Société Radio-Canada